Bom dia meus amados, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um dia para a glória de nosso Deus, aproveitando esse lindo dia que Deus nos concedeu para compartilhar com você algumas coisas da palavra do Senhor, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, já fazia tempo que eu não participava de um culto de Santa Ceia, ontem eu fui, foi maravilhoso, Deus realmente fez presente em nossas vidas lá, pastor Eldre, um abraço, boa mensagem, a igreja está bonita, está tudo caminhando bem, então a gente fica feliz e hoje estou feliz por mais um dia que Deus me deu para compartilhar com você, eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, eu vou ler só a parte A do livro de Hebreus capítulo 12 versículo 15, a parte A, diz assim o texto, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, o que está falando aqui o texto, tenha cuidado que você não caia da graça de Deus, você privar, hoje aproveitando o texto que eu li, eu quero falar um pouquinho sobre alguns cuidados importantes que temos que ter em nossa vida, e esses cuidados irmão, nessa época que nós estamos vivendo, então não é exagero você ter cuidado, nessa época de pandemia, então é necessário você ter um cuidado dobrado, né, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que estou fazendo tratamento, então eu tenho que tomar um cuidado dobrado de tudo que eu faço, se eu estou no hospital, eu não posso colocar a mão em qualquer lugar, tenho que tomar cuidado, porque nessa época de pandemia as coisas estão sérias, e nós temos que tomar cuidado, e eu analisei aqui esse versículo, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, Hebreus 12 verso 15, cuidados, são coisas que nós precisamos realmente fazer, e aí eu anotei, vi aqui, quais são esses cuidados que nós temos que ter em nossa vida, eu fiz um rascunho aqui, um alvo aqui, que eu possa falar com os irmãos, primeiro cuidado que eu tenho que ter na minha vida irmão, é com meus olhos, com meu olhar, né, veja que diz Mateus capítulo 6 versículo 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, e só que se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Jesus, ele está falando de um assunto muito importante e pertinente, ele fala sobre os olhos, a candeia do corpo, a luz do corpo são os olhos, então os nossos olhos eles são importantes porque é ele quem nos diz o que nós somos e o que estamos vivendo, por quê? Porque a maneira que você olha, a maneira do teu olhar, a maneira dos teus olhos, se você olha para uma pessoa com maldade, então o teu corpo será mau, mas se você olhar a pessoa com bondade, o teu corpo será bom, Jesus está falando, se você olha com trevas para as outras pessoas, tais trevas terão na sua vida, então o nosso olhar é importante para que a gente possa de alguma maneira trazer a luz para as pessoas e não as trevas, então eu e você querido, temos que ter muito cuidado com nossos olhos, com nosso olhar, porque dependendo da maneira que você olha na pessoa, esse olhar vai trazer problema para ela, eu lembro de uma certa vez na igreja que eu tinha um vaso de lírio muito bonito lá no púlpito e entrou uma mulher lá e ela falou assim, olha que vaso lindo, que vaso muito bonito, eu queria ter um vaso desse e sabe o que aconteceu naquele dia? tinha dois vasos lá na igreja, um de cada lado, meu púlpito, flores vivas, naturais, dois livros, protano, bonitas flores, mas aquele vaso que aquela mulher olhou e que ela desejou o vaso, aquele secou, as flores murcharam tudo, o vaso perdeu, morreu tudo, naquele mesmo dia aquele vaso murchou e aí passados os dias a gente teve que fazer outro vaso, tirar muda de um lugar para fazer um novo vaso, por quê? porque o olhar dela era carregado, o olhar dela era cheio de trevas, o olhar dela era cheio de pecado, cheio de abominação, era cheio de demônios o olhar dela, então quando ela olhou naquele vaso, o vaso secou, então irmão, tome cuidado com o teu olhar, verifique como é os teus olhos, o que é que tem por trás do teu olhar, se é luz ou se é trevas, se for luz, amado, Deus abençoe você, mas se for trevas, Jesus concede a tua vida, então tome cuidado com o teu olhar, é o primeiro conselho que eu dou nessa manhã para você, tenha cuidado com os teus olhos, tenha cuidado com o teu olhar, muito pertinente isso, e os olhos falam muito, porque ele é o espelho da alma, os olhos falam aquilo que você sente dentro de você, se você está alegre, o teu olhar expressa isso, se você está triste, os teus olhos também expressam isso, então tome cuidado com o teu olhar, tome cuidado com os teus olhos, é o primeiro conselho que Jesus nos dá, olha aí, a candeia do corpo são os olhos, e se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, como é que está teu corpo, como é que está teus olhos, vamos passar para o segundo cuidado, vamos dar uma lida lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, vamos ler lá, Tiago, capítulo 1, versículo 19, Olha o que Tiago fala, capítulo 1, versículo 19, Sabe isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, Tadio para falar e Tadio para irar-se, então qual é o segundo cuidado que nós temos que ter? Tenha cuidado com as coisas que você ouve, tenha cuidado do seu ouvir, com o seu ouvir, tem muitas pessoas que não se preocupam com os ouvidos, né? Mas tenha cuidado com aquilo que você ouve, não sente na roda dos escarsanecedores, para ficar ouvindo besteira, ouvindo porcariada que tem hoje, hoje a televisão, ela traz muita coisa ruim, então tome cuidado com o que você ouve através da televisão, através do rádio, hoje em plena pandemia nós estamos vendo notícias negativas, só notícias de morte, morreu, 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 então tome cuidado com essas notícias negativas, que não traz bem nenhum para o teu corpo, para a tua vida, né? Passe a ouvir palavras boas, passe a ouvir coisas boas, pregações do evangelho, hinos, louvores, né? Hoje em dia as pessoas querem ouvir só coisas ruins, falam de coisas ruins, mas o conselho de Tiago, tenha cuidado com aquilo que você ouve, é muito importante, irmão, se você senta perto de uma pessoa negativa, ela só vai trazer negativo para a sua vida, e ela vai descarregar coisas ruins para você, e você vai começar a ouvir, essas coisas negativas não traz bem nenhum para a tua vida, aí a pessoa é pessimista, ela só vai trazer coisas péssimas para a tua vida, então, meu amado, nessa manhã tão gloriosa, tenha cuidado com aquilo que você ouve na rua, com aquilo que você ouve em casa, com aquilo que você ouve na televisão, com aquilo que você ouve no dia a dia da tua vida, né? Não escute pessoas pessimistas, as pessimistas, elas sentem lastima, e ela traz coisas negativas para a nossa vida, por quê? Porque ela começa a encher a tua mente de coisas negativas, e daí um pouco você está igual àquela pessoa negativa, então sente com pessoas otimistas, fale com pessoas otimistas, aja com pessoas otimistas, viva com pessoas otimistas, e não negativas, tome cuidado com aquilo que você ouve, porque é muito importante para a tua vida, que você possa ter um bom dia, cheio de otimismo, falando, ouvindo coisas boas, né? Ouvindo coisas boas da parte do Senhor, ouça boas mensagens, não fique com aquelas pessoas que só criticam, aí você vai sentar com uma pessoa, ela só fala mal de um, fala mal de outro, ela critica o tempo inteiro, ela não tem bem nenhum no coração, por quê? Porque o coração dela está em trevas, e ela quer que você ouça as trevas que ela está vivendo, então tenha cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você está vivendo nesse dia, além que você possa ter os seus ouvidos travados para as coisas do pecado, eu vi uma certa vez uma ilustração de um sapinho, que ele queria subir um poste, queria subir para pegar alguma coisa lá em cima, e todo mundo chegava para ele e falava, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não, não tem condição de conseguir chegar lá, e ele tentava, e ele tentava, aí chegou o momento que ele conseguiu subir naquele poste, e aí perguntaram para ele, por que aquele homem, aquele sapinho conseguiu? Sabe por que ele conseguiu? Porque ele era surdo, ele não escutava as pessoas negativas, então eu quero dizer para você, tome cuidado com o que você ouve, último cuidado que eu quero que você entenda, tenha cuidado com aquilo que você fala, Tiago 1,19 fala isso, não é? Tenha cuidado com aquilo que você, tome cuidado irmão, com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala é importante, é importante para a vida das pessoas, e o conselho para a nossa manhã, tome cuidado com o seu falar, fale coisas boas, oriente as pessoas falando coisas boas, amém? Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, Deus nós oramos agradecendo o teu nome, por tudo que o Senhor fez em nossa vida no dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, que a tua paz, que a tua semana seja abençoada, que o teu dia a dia seja uma bênção, para a glória do Senhor, fique na paz do Senhor, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação, no Espírito Santo, seja com todo para sempre, amém? Que Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.